Eu gosto de ver, olha o lanche de brandizadora, ela vai cortar e vai colocar aqui, mão toda, aí ela vai levar uvas, só que ela já tirou aqui, e frutas, e uma maçõzinha, arrasou, brandi. Acordei cedo, gente, ó, chovendo aqui, deixa eu ver, quer dizer, tá chovendo, deixa eu descer, era pra mim ter ido muito mais cedo, deixa eu assistir. Não menti não, viu? A bicha acorda às sete horas, mas já levantou, tomou banho, tá pintando cabelo, já daqui a pouquinho vai à escola. É porque eu fiquei aqui das vezes, né? Não, mulher, faça chuva ou faça sol, você acorda cedo, cedo, desnecessário isso, viu, Brenda? Tem que ter cinco horas, agora eu tomei banho já. Gente, ela estuda às sete, quem já viu? Quando era no meu tempo, eu nunca gostei de estudar de manhã por conta disso, e preguiça, porque numa fase dessa, geralmente as crianças acordam dando aquele amassado. A brezinha só foi numa fase, tipo, quando ela tinha sete anos, que foi logo no início, que foi na outra escola, que ela estudava, que ela não acordava assim, com essa disposição toda que ela tem hoje. Eu fico passada, gente, que ela acorda sozinha, faz tudo só, tipo, eu não acordo, ela que já está me dando para a Brenda, não foi, Brenda? Eu fico passada, gente, durante a sala de aula, ali sim, durante as aulas online, a professora fica cuidando de duas turmas, né? Porque fica na sala de aula e online ao mesmo tempo. É incrível, viu? Tem que valorizar esse trabalho aí, os professores. Diga aí, Entendia? Não é fácil ou não? Não é fácil não, pois eu já te perdi, não é paciência. E eu? Talvez não, né? Enfim, hoje eu vou acordar mais cedo, gente, todo mundo estranhando, porque eu ia fazer caminhada também, né? Porque eu durmo tarde, às vezes eu acordo cedo, aí não gravo mais, vou entrar mais cedo, mais cedo aqui para mostrar. E a gente está pronta dia a dia, né? Daqui a pouco eu vou fazer a rotina de sempre, arrumar a casa. Gente, não, veja o nível de reinação do meu filho, Bernardo. A paunilha sumiu, minha irmã, não sei onde ele colocou. Diga aí, meu povo, tem que respeitar. Deixa eu mostrar os dois iguais, gente, ele tem os sapatos iguais. Só que o Alisson deixou no carro e o carro não está aqui, eu quero tirar uma fotinha. Vou lutar, né, para sair uma foto feed. Até eu ficar de mirada com o meu útero. A gente acabou da peça, é cada menino. Mas reina, viu? Porque eu fiz de bonito, fiz de rei não, meu pai. Não ia em algum lugar, não, tirar foto. E eu que luto pela essa foto. Com o Porto Civil, vamos tirar essa foto, bem bonita. Gente, só tira em casa, em casa, bora. E eles vão deixar. Vamos tirar, rapaz. A Alice veio me ajudar aqui, ó. Vamos tirar foto. Tão lindo Por isso Que tu riu na foto Olha, todo mundo comentando Que você riu na primeira foto Por causa do carralo Vai tirar uma foto no carralo, você quer? Quero Como é a música? Eu recebo Que representou Vai representar, né? A lagoa, gente O nosso pequeno Edu Tá no The Voice Kids E eu acreditei, não foi? Você lembra quando você esteve no meu quintal Que eu disse que você ia estar lá? Pois mostra, meu filho, o seu talento O que você tem, vai Olha como o sol tá lindo aí Quando duas pessoas se amam de verdade Nada mais importa É por isso que eu vou tentar essa atenção Arrasa Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quanto a gente te falei Seu amor pra mim se vê Dentro do meu povo O seu dedo Tome branca Amor Tá brancazinha Desse tudo Olha os pais de Edu Aqui, ó Dois casais sonhador Batalhador Pra ver o filho dela Onde está, né? Já é sucesso, filha Já é sucesso Vai Arrasa Vai Uhul Vai o vizinho Gostou, vizinho? Vai, Edu Amor Amor Eu sempre fui Gostou O seu verdadeiro amor Amor E não deixe tudo Pra depois Porque ouve entre nós dois Eu quero aplausos Viu, vamos lá Aê Vai, Branca E aí, Branca Tá feliz pelo Edu Tá representando a gente Falei Tô muito feliz, Edu Eu tô muito feliz Pelo carinho de todos vocês Pelo reconhecimento Muito obrigada por tudo Desde cedo Que você me apoia Desde a primeira vez Que eu vim aqui na vila Verdade Porque eu tenho a sinfona Bem pequenininha Você já me apoiava Quero agradecer pelo carinho, tá? Ah, você merece Corte, não é, garotocinho? Eu atendo do jeito que eu tiver Tô até descalço, né? Pra parabenizar esse garoto, gente Merece o mundo, viu? Tem uma simpatinha Um talento incrível Eu admiro demais Né? Diga aí Obrigada aí pelo carinho, viu? Vamos lá, gente Vamos seguir o Edu Vamos torcer por ele, tá? Entre outros também maravilhosos Mas a minha torcida é pra ele Desde já, viu, Edu? Independente já é vitorioso Eita, meu Deus Independente de qualquer coisa É importante a gente estar lá Já pisou, fio Já é Já realizei meus sonhos Sim E ali É uma experiência que Você não tem nem palavras Pra explicar essa experiência Mas que é muito top Vai ficar na minha cabeça pra sempre Amém Você merece Viu? Obrigada Vamos lá, arruma esses 60 mil Faltar bem pouquinho Já deixei Viu? Eles vão Eles vão Pessoal, vamos lá Só pra gente bater o 60, cara Meu Deus Vamos lá, gente Vamos com muito amor, tá? Muito amor mesmo Vamos lá Vamos lá